Bom dia, para o quinto coloquio de diversidade étnica, nós recebemos o professor Estevam Paletó, coordenador do programa de educação tutorial, o PET indígena. Ele é professor efetivo do programa de pós-graduação em antropologia e da pós-graduação em direitos humanos, cidadania e políticas públicas da Universidade Federal da Paraíba. Estevam é também professor de sociologia do Departamento de Ciências Sociais do Centro de Ciências Aplicadas e Educação da UFPB. Graduado em Ciências Sociais e doutor em Sociologia pela UFPB, Estevam tem experiência na área de antropologia e sociologia da cultura, com ênfase em etnicidade e relações interétnicas, atuando principalmente nos seguintes temas, índios potiguara, territorialização, fluxos culturais e etnicidade. Bom dia, professor Estevam. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar deste coloquio de diversidade étnica. Bom, professor, em suas pesquisas você estuda as relações interétnicas e os processos de constituição e viabilização dos grupos étnicos indígenas através de uma perspectiva histórica e antropológica. Nós gostaríamos de saber como essa sua pesquisa se desenvolve. Fale um pouco sobre isso. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui hoje. E o tema que eu tenho trabalhado ao longo da minha trajetória acadêmica, ele parte de uma questão que eu me coloquei. Não é uma questão que seria uma questão propriamente científica, mas é uma questão que eu me coloquei enquanto questão que era entender a partir de uma informação que a gente tinha no senso comum, de mídia, livros escolares e tudo mais, entender como é que na região de mais antiga colonização do Brasil ainda era possível a existência de povos indígenas. num certo sentido, depois eu percebi que essa questão que eu tinha me colocado era uma questão falsa, porque os povos indígenas são grupos sociais que se relacionam com outros grupos sociais a partir de uma perspectiva específica em relação ao passado e sua trajetória histórica. Mas isso serviu como um mote iniciador do que eu fui pesquisar, entender a vida dos povos indígenas contemporâneos hoje no Nordeste. Eu não ficava muito satisfeito com a ideia de que o índio era só aquele que estava no meio da mata, nu, isolado, e depois eu descobri que esses são a minoria da minoria. Na realidade, os povos indígenas estão presentes em todos os contextos da vida social brasileira contemporânea, não só brasileira, mas também em todo, contemporânea, e que permitem a gente perceber inúmeras dinâmicas sociais, dinâmicas culturais, não só internas aos povos indígenas, mas também nas nossas próprias sociedades. E aí eu fui levando adiante as pesquisas a partir de três contextos muito específicos, Paraíba, Pernambuco e Ceará. Eu trabalhei em contextos diferentes nesses três estados e pude também ter contato com povos indígenas diferentes em situações históricas diferentes. Há povos indígenas em luta para reaver territórios historicamente usurpados, povos indígenas que se viabilizavam em aldeias que haviam sido transformadas em cidades, como o caso aqui de Rio Tinto, na Paraíba, por exemplo, ou povos indígenas que haviam migrado de seus territórios tradicionais e habitavam a periferia de cidades no sertão do Ceará, que foi o que eu estudei especificamente no doutorado. No caso, era uma cidade que servia de polo de aglutinação para cinco etnias diferentes, Potiguara, Tabajara, Cariri, Calabaça e Tupinambá. A cidade de Crateus, na fronteira do Ceará com Piauí, ela conseguia congregar povos indígenas de diferentes regiões que migraram para lá. Então, nesse sentido, minhas pesquisas sempre foram para entender como esses povos se viabilizavam perante a sociedade e o Estado, que muitas vezes era indiferente, na melhor das opções, era indiferente a esses povos e, na maioria das vezes, abertamente contrário a eles e suas formas de organização. Então, nesse processo todo, já se vão 17 anos e alguns estudos com essas etnias para tentar entender essas situações múltiplas. E hoje, eu trabalho especificamente com indígenas na universidade. Não abandonei o que já estudava, continuo estudando, mas tenho uma frente nova aí, que é a presença indígena na universidade como estudante, como movimento indígena organizado a partir de uma condição dupla, que é de estudantes universitários e indígenas. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido e tentado compreender as dinâmicas que os povos indígenas vivenciam na contemporaneidade, hoje. Não mais vê-los como relíquias do passado, como objetos de museu, mas sim como protagonistas de uma história e de uma luta muito específica que tem muito a ensinar para nós no Brasil hoje, uma luta por democracia, por inclusão social, por reconhecimento, por respeito. E esses são temas fundamentais para a situação que a gente vive. Sempre foram fundamentais para a nossa situação enquanto país e hoje em dia continuam mais ainda, no calor da hora, essas são questões fundamentais.